Olá pessoal, voltamos aqui dando continuidade aos nossos voos dos inscritos, só lembrando aí galera, estamos jogando Microsoft Flight Simulator na versão PC, hoje aqui galera, vamos fazer um voo para o nosso inscrito, o Tropa da Corda, deixou uma dica de voo galera, para nós estarmos sobrevoando o município de Envira, ficando Amazonas, vamos usar para esse voo galera, o Cessna 152, com uma pintura diferente aqui, vamos aplicar essa pintura aqui, livre 10, galera, o código do aeroporto de Envira, Amazonas, se alguém quiser sobrevoar a região, Serra Bravo, Hotel Papa, apareceu aqui ó, o aeroporto de Envira, Amazonas, o cenário aqui galera, tá bonito hein, vocês podem ver aqui ó, não tem nenhuma falha, vamos pegar uma rampa de estacionamento aqui ó, pegar a rampa 1, então aqui galera, seria o município de Envira, Amazonas, o único local que tá com falha galera, só é aqui ó, porque o resto aqui tá muito bacana hein, ó, vocês teram a ideia onde está Envira, ó, vou tirar um pouquinho do zoom aqui ó, bem aqui ó, já me perdi aqui, será? Vamos ver aqui ó, eu vou pôr aqui de novo o código, o código de o zoom, já me perdi ali, achamos aqui de novo ó, então nós vamos decolar da rampa 1, vamos sobrevoar toda a região aqui ó, tem até uma represa aqui hein, temos esse rio que cruza a região galera, é o rio Tarauaca, passa próximo aqui do município de Envira no Amazonas ó, nível de curiosidade, vamos sobrevoar um pouco ali também ó, as margens dele aqui, nosso inscrito, tropa da corda, espero que você curte o voo, será que vai estar idêntico a região galera? tem mais alguns rios aqui ó, vamos tentar sobrevoar um pouco aqui também galera, nível de curiosidade, tem algumas construções aqui também ó, umas casinhas, aí tem um barquinho aqui ó, um arranco de areia aqui, então vai ser um voo bem interessante hein, em Envira no Amazonas aí galera, dica do nosso inscrito, tropa da corda aí beleza, vamos dar um pilotar aqui, aí galera, município de Envira no Amazonas, eu vou ter que mexer no horário hein galera, tá meio ficando tarde aqui hein, deixa eu dar um pronto para voar aqui, vamos ver que horas são aqui, são quase 18 horas hein, vamos mexer aqui um pouquinho, volta das 16 e 13, se não antes de nós decolar aqui e sobrevoar a região vai estar tudo escuro hein, então aqui galera, vamos usar essa pintura aqui no Cessna 152 aí ó, essa pintura galera, eu adquiri lá no marketplace do simulador, pintura paga, estava com um valor bem acessível, eu vou ver se eu trago um vídeo dela em breve no canal, mostrando todas as outras pinturas que vem, vamos estar usando essa daqui hoje para sobrevoar a região, em Envira, no Amazonas aí, dá o Start aqui ó, na ação da KB, e... É... e... 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 bom então aqui galera vou mudar o o start aqui em e vamos acionar ele aqui é só não sei se tem pushback aqui em vamos ver e não tem serviço de solo aqui e vamos táxi aqui manual soltar os freios aqui então galera posição da biruta ali ó tá suprando para cá então vamos descer para baixo ali ó pegar esquerda hein isso aqui existe esse aeroporto em vira no mato no amazonas aí e vamos galera aqui tá descendo um pouco para baixo parece que eu desci um declive aqui né ó a pista aqui parece que é tipo uma descida ó e vocês nem tá até embalando aqui tá segurado aqui o cara para essa descida mesmo hein se tiver alguém jogando no pc aí recomendo que vocês façam um voo aí galera para conhecer essa região tá bem legal hein a dica do nosso inscrito tropa da corda aí que deixou essa dica de voo o uso o retorno aqui lateral aqui a dica da mans Olá pessoal aqui tá legal táxi aqui ó E agora aqui galera, é só seguir voo, hein, só ajeitar aqui, aumentar a potência, puxar um flaps aqui. Vamos conhecer a região de Envira, Amazonas aí. A potência máxima aqui, a nível de curiosidade galera, vamos sobreviver aqui o aeroporto também. Estamos conseguindo decolar já. Galera, já serviço em cima do município, hein. Eu achei legal essa pintura aqui do Cessna, hein, essa pintura verde aí, ó. Manau Center, Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, is type Cessna 152, 1 miles northwest of Sierra Bravo, hotel Papa 11100 feet. Qualidade da água ali. Eu tinha comentado, vamos passar próximo do aeroporto aqui, a nível de curiosidade. Cessna Mike Charlie Oscar, radar contact 1 miles north of Sierra Bravo, hotel Papa 1400 feet. UNH 2 Niner, decimal 85. Roger, Cessna Mike Charlie Oscar. Olha galera, aqui é o aeroporto de Envira, no Amazonas aí. Aqui do nosso escrito, Tropa da Corda aí. O cenário aqui tá bem legal mesmo, hein. Começa por aqui, ó. Tem bastante casinhas aqui, hein. A secção de sítios da região. Tem uma falha que tem no mapa, galera, só essa parte aqui, ó. Ainda não tá atualizada ali, mas a parte da região aqui de Envira tá perfeita, hein. Joguinho assistindo aí, conhecer uma parte da região, deixa nos comentários se está idêntico ou não. E aí, galera, aqui é um bairro. Vamos vir aí, ó. Se alguém souber que bairro que é esse, deixa nos comentários se tem algum nome aí. Se está idêntico também, né. Se está idêntico também, né. E aí, galera, aqui tem alguns efeitos de imagem de barcos aqui, ó, estacionados ali. E aí, galera, mas tá bem legal, hein. O que é bacana aqui, ó. Nós sobrevamos essa parte aqui, vamos mais um pouco acho que a parte central. O que será que é aqui, galera, um lago aqui ou um parque aqui embaixo, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se tiver algum inscrito assistindo aí de Envira no Amazonas, pra você conseguir ver sua casa no voo, deixa nos comentários aí. Acontece muito com nossos inscritos, o telespectador assistindo aí, conseguir reconhecer sua casa durante o voo aí. Vamos tentar passar por toda a região, galera, aí a nível de curiosidade. Dica do nosso inscrito, tropa da corda. Deixa essa dica de voo aí. Temos um lago aqui, galera, ó. Será que existe essa lago aí na região? Tá muito legal o cenário, hein, galera. Tá lembrando bastante os cenários de Minas Gerais e do Mato Grosso. E também do estado de São Paulo, tem bastante cenários aí que estão com os gráficos bem legais também. Então, o Amazonas aqui, tá bem interessante sobrevoar, hein. Aqui algumas casas aqui, ó. Um lago aqui atrás também. Vamos usar uma avenida aqui. Será que aqui seria a parte central de Envira, no Amazonas aí? Se alguém conhecer aí, deixa nos comentários onde nós estamos sobrevoando, se é a parte central da cidade sim ou não. Vamos usar um terreno aqui. O que será que é aqui, hein, galera, ó. Essa área livre aqui. Vamos conhecer aí, deixa nos comentários. E aí, deixa eu ver. Vamos ver se o simulador vinha atualizações e para o Brasil. Vamos ver se o simulador vinha atualizações e para o Brasil. as regiões do Amazonas aí tem bastante floresta e vai ficar bonita hein o Brasil Zão fica bem representado e no simulador hein a galera que tem uma represa o que é um pesqueiro aqui da região eu tô aqui galera tem uma falha aqui ó o cenário aqui o simulador não conseguiu reproduzir aqui ó e na hora da game play lá do mapa vocês poderiam ver que tinha faixa de água aqui né aqui ainda não tem ainda e foi atualizada ainda E aí galera aqui vamos e seguindo aqui o rio um pouquinho e até na volta lá em cima dá para sobreviver e descer e aí depois nós só pegamos uma falha para o lado do esquerdo que tá pulado de lá e vamos seguir aqui a nível de curiosidade sobrevando um pouco e tá assistindo aí é só lembrando se vocês forem novos no nosso canal tiver assistindo eu vou já se inscreve aí galera e ativa o Sininho aí para todas as notificações já deixa o seu joinha sempre tem voo diferente no canal aí galera e algumas novidades aí de aviões que vem para o simulador procuro trazer também E aí galera que bacana aqui a qualidade da água aqui tá bem real em e o reflexo aqui ó muito legal mesmo e se é que essa região de vira Amazonas a está idêntico e essa parte aqui do rio ó se a gente tiver assistindo e conhecer a região e deixe nos comentários aí e vamos chegando aqui galera no ponto aqui não dá para sobrevoar ainda os parquinhos aqui ali na frente temos a pequena falha aqui ó só esse pedaço também que não foi atualizado em duas pontas da verdade né parte esquerda e a direita lá no começo que vocês viram que tem uma falha bem ali ó mas conforme o simulador galera vai recebendo atualizações aí a vez deva corrigir breve esse daí é um pouco mais de altitude aqui para vocês conferirem como é que é o cenário visto de cima é da região aí e para quem tá acompanhando o nosso canal também a galera o cenário de se pedir em Vila no Amazonas aí ó tá bonita hein o aeroporto do lado e falta aqui de cima nós já conseguimos ver e as faixas de água aqui ó legal hein o dica aí do nosso inscrito tropa da corda E aí galera tá bem legal o cenário pena que aqui não tá atualizado ainda ó mas era para ter uma coloração de água igual vocês estão vendo aqui embaixo passando por aqui e os bancos de areia aqui ó então galera sobrevamos aqui o município de Envira o Amazonas aí de que o nosso inscrito e a tropa da corda vamos fazer o seguinte vamos voltar agora aqui vamos pousar né tá pertinho o aeroporto mesmo ali ó e começar a descer aqui aqui vamos fazer um acompanhamento de câmera interna a pista tá do lado ali ó perdendo altitude então agora que vocês vão acompanhar galera o pouso com a visão interna aqui a pista tá do lado ali ó a pista tá bem para lá já vamos fazer aqui a 2.000 de altitude a pista tá bem aqui ó tão vendo aqui dá para nós dando a volta aqui ó então tá bom tá bom ó ó ó ó ó e nós temos bem na cabeceira de tão vendo ali ó o pouquinho do zoom aqui aí o chão flaps aqui já estamos chegando de novo aqui para o pouso do município de Envira, Amazonas boa dica do nosso inscrito, tropa da corda, tá bem legal o cenário no Amazonas hein galera vale a pena sobre levar aqui o município esse aqui tá jogando no PC aí deve estar chegando hein pousamos aí ó voltamos no ponto de origem tem um pessoal esperando ali já hein vamos entrar aqui ó vamos entrar aqui ó então galera conseguimos fazer mais um voo dica do inscrito hoje foi o voo do nosso inscrito tropa da corda deixou essa dica de voo para nós estar sobrevoando o município de Envira no Amazonas a nível de curiosidade sobrevamos toda a região tá bem legal o cenário temos um voo aí bem no final de tarde de novo ó só lembrando em breve vou estar trazendo todas as pinturas aí galera que eu consegui adquirir no marketplace desse SESI 152 se vocês não quiserem perder só se inscrever no canal assim que sair o vídeo que eu produziu o vídeo aqui eu já posto para vocês acompanharem aí beleza se vocês conseguirem assistir até aqui deixa o seu joinha se inscrever no canal ativo sininho e vemos até o próximo vídeo e valeu galera joão agora eu 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 eu